Ótimo. Então, boa tarde a todos e todas, é um grande prazer estar, mesmo que remotamente, tendo essa possibilidade de dialogar com vocês. Agradeço muitíssimo o convite do professor Flávio Pedron, esse grande amigo e irmão que Minas Gerais me deu, né, como já disseram aí, eu sou do Piauí, né, mas eu moro aqui em Minas há bastante tempo, então eu sou mais mineiro do que piauiense, na verdade, então esse percurso da minha vida em Minas Gerais me possibilitou, né, encontrar diversos, diversas pessoas interessantes, para usar até uma expressão do porquinhana, ao falar de Hart, né, e o professor Flávio Pedron é uma dessas pessoas interessantes que a Universidade Federal de Minas Gerais me proporcionou, e depois a PUC Minas também, né, nós fomos colegas de PUC lá no Serro, e aí nós nós fomos aproximando, né, a nossa linha de trabalho, as nossas reflexões, enfim, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e aí eu tô à disposição também, né, para o que vocês vocês precisarem, nas redes sociais, enfim, a gente pode trocar também, trocar ideia, né, se comunicar, então eu fico muito feliz de ter essa possibilidade aqui hoje. Melhor seria se fosse ao vivo, né, se fosse presencial, mas a situação atual não nos permite isso, então a tecnologia nos ajuda, e aí a gente consegue diminuir a distância, né, por meio da tecnologia. Bom, o professor Flávio me fez essa provocação para falar da, das metáforas, das metáforas de Dworkin e a teoria, uma teoria da decisão judicial, né, e aí eu vou, eu vou começar, né, ao falar das metáforas, e é o que eu tenho feito, inclusive, nas minhas aulas, né, seja na graduação, seja no mestrado lá em Itaúna, eu vou começar pelo final, né, ou pela última obra, pela última obra do outro, que é o... Então, eu quero começar, né, então eu quero começar, e aí tem gente com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Rosane. Isso, ótimo. Então, eu vou começar pelo final, né, vocês podem até depois achar estranho, né, porque eu tô começando pelo final. Eu tenho feito isso, tanto na graduação, quanto no mestrado, porque eu acredito que, depois da obra finalizada de Dworkin, né, com a morte dele, fica mais, talvez, mais fácil ou menos difícil de compreender o pensamento do autor americano, se a gente começar pelo final e não pelo começo, né, então eu vou começar pela teoria moral, ou pela filosofia moral do Orkiniana, é, pra gente chegar na teoria da decisão judicial. E aí, a primeira grande metáfora, na verdade, três metáforas que vão aparecer na... no Justiça para Ouriços, que no Brasil a tradução não ficou boa, pelo menos não o título, né, a tradução do texto é boa, em comparação, por exemplo, à tradução de Portugal, natural, mas o título ficou ruim, né, porque eles não colocaram a... não usaram o bicho correto pra fazer uma brincadeira, o animal correto, né, na verdade, o título original é Justiça para Ouriços, e no Brasil saiu a raposa e o porco espinho. E aí, a primeira grande metáfora que eu quero trabalhar com vocês é essa ideia do porco espinho, ou melhor, do Ouriço. E por que um Ouriço e não um porco espinho? Na verdade, os dois bichos, os dois animais, eles são muito semelhantes, eles são muito parecidos, né, são animais com espinhos, né, até mesmo em termos de imagem, eles são parecidos, né, eles podem ser confundidos, o Ouriço e o porco espinho, mas a grande diferença, e essa faz grande diferença para o que Dworkin propõe, né, na filosofia moral, é o fato de que, no caso do porco espinho, os espinhos dele saem do corpo, né, então, o porco espinho, ele se defende por meio dos espinhos, e esses espinhos são liberados do corpo, e depois outros espinhos são substituídos, nascem no lugar. No caso do Ouriço, não, esses espinhos, eles estão presos ao corpo, né, de modo que a defesa do Ouriço é o corpo inteiro, né, e isso é muito revelador para aquilo que o Dworkin pretende, enquanto filosofia moral, e o que vai chegar para a teoria jurídica, né, porque, na verdade, e essa é a primeira grande metáfora, né, o Dworkin vai se colocar como um filósofo Ouriço, como um teórico Ouriço, né, o que que significa? Significa a ideia de que ele constrói, né, ou ele pretende construir uma teoria unificada do valor, né, ou seja, está tudo integrado, né, como o Ouriço, o corpo inteiro é usado como mecanismo de defesa e de ataque, né, de modo que não há contradição, ou não se pretende ter uma contradição entre os diversos elementos, entre as diversas partes da teoria, né, essa é a primeira grande metáfora, que me parece muito interessante, não existe contradição entre os valores, né, o que nós vamos trabalhar, né, e o que nós trabalhamos no mundo jurídico, é nada mais, nada menos do que a questão do valor, né, aquilo que o Dworkin vai chamar de domínio do valor, e dentro desse domínio do valor, tudo está integrado, né, não é possível, portanto, falar de ética, sem falar de moral, sem falar de moralidade política, e sem falar de direito, né, as coisas todas estão integradas, porque os valores não estão em conflito, né, ou esses conflitos entre valores, eles são aparentes, e podem ser resolvidos por meio de uma teoria que seja capaz de unificá-los, de mostrar que eles não estão em colisão, que eles não estão em conflito, mas que eles se pressupõem mutuamente, né, então, da ideia do ouriço, né, nós vamos ter uma outra, uma outra metáfora, né, que é a ideia de que essa teoria do valor, né, ela vai se configurar como uma teia, tá, como uma teia, de modo que tá tudo interligado, se você caiu na teia, você tá perdido, não tem como você sair dela, né, porque a verdade, né, na teoria do valor, vai se dar na medida em que os diversos domínios vão ser usados, né, os diversos domínios vão ser chamados para defender a perspectiva do valor, para defender aquela perspectiva, né, porque ao contrário do mundo físico ou natural, nós estamos num domínio em que a verdade de uma determinada afirmação não vai se dar por uma comprovação fática, né, por uma prova em termos de observação, né, mas a verdade, ela vai se dar na medida em que aquele que afirma a verdade, ele é capaz de justificar com razões, com argumentos, dentro do próprio domínio, por que que aquilo é verdadeiro ou falso, né, daí mais uma vez a ideia da teia, né, tá tudo ligado, tá tudo relacionado, a e aí a a tese que é extremamente controvertida, né, que é a ideia de verdade dentro do domínio do valor, né, ou seja, valores não são relativos, né, o certo e errado existem, como o belo e o feio, né, como um ativo de correta em termos éticos ou incorreta em termos éticos, ou correta em termos morais ou incorreta em termos morais, né, é possível, sim, falar e discutir sobre verdade, né, de condutas, de ações humanas, né, não há relatividade, portanto, não é uma questão relativa, né, é a questão de buscar uma argumentação consistente e coerente que sustente essas afirmações e essa sustentação vai se dar sempre com base em outros valores, então valores sustentam valores que sustentam valores que sustentam valores que sustentam os primeiros valores, do orquim dirá, ah, mas é tautológico, né, é circular o argumento e ele dirá, sim, o argumento é circular e essa é a grande vantagem da teoria, é a sua circularidade, a sua circularidade não é o seu defeito, mas é a sua força a demonstrar que, de fato, a teia se sustenta, né, a, exatamente, João, não há relativismo, né, que aí o Dworkin vai trabalhar o relativismo a partir do ceticismo interno e externo, né, quer dizer, tanto aquela, aquela ideia de que não existe verdade, seria o cético externo, quanto aquela ideia de que a verdade seria relativa a um determinado contexto, é o cético interno, e aí ele vai dizer que o cético externo é mais fácil de ser refutado, e ele vai passar grande parte da obra do Justiça para Oricos refutando o cético interno, mostrando que, na verdade, os valores, eles são universais, né, eles se pressupõem mutuamente, e nós somos, sim, capazes de apresentar argumentos a mostrar por que que determinada conduta ela é correta ou incorreta, né, onde está o erro, né, Boa, João, exatamente, né, essa ideia de circularidade, obviamente, está ligado, né, ou está ligada à hermenêutica gadameriana, me parece, né, é, então, e aí a gente pode, pode discutir isso depois, né, isso não vai levar a um relativismo? Outra pergunta, é, bom, depende, né, mais uma vez, a questão, ela é argumentativa, é, e aí, e esse que é o problema, e esse também é o problema da hermenêutica gadameriana, né, é, é, Gadamer vai, vai mostrar que, é, a hermenêutica, ela não é relativista, né, quer dizer, a hermenêutica, ela não é, de forma alguma, relativista, ah, mas a hermenêutica, é, estabelece o, a força da argumentação, né, o poder da argumentação, é, né, mas isso não significa que se pode argumentar de qualquer maneira, ou de qualquer forma, ou que qualquer argumento é válido, né, dizer que o domínio do valor é um domínio de argumentação, né, o domínio de apresentação de razões, não vai significar que nós possamos apresentar quaisquer razões, não vai significar que qualquer razão é válida, então, é preciso ter também, né, no domínio do valor, coerência e integridade, que serão depois trabalhados na parte jurídica, por isso que eu, eu entendo que, é, começar pela filosofia moral, né, trabalhar essa ideia de uma teia argumentativa, ela nos ajuda muito para entender esse domínio específico do valor que nós chamamos de direito, né, então, a segunda grande metáfora, a ideia da teia, né, e a terceira metáfora que ele vai usar também, é, que está, da noção da teia, é a ideia da, da árvore, né, então, esses domínios do valor, eles vão se relacionar como galhos de uma árvore, né, eles estão relacionados a partir de uma raiz, de um centro, né, e esse centro será a noção de dignidade humana, né, e aí me parece que, é, e aí me parece que, quando o Dworkin coloca isso, ele está muito preocupado, né, e isso está muito claro numa obra anterior, que é a, uma obra que saiu em inglês e saiu em espanhol, né, o título original é Is the Democracy Possible Here? Ou, A Democracia é Possível Aqui? Seria uma boa pergunta para a gente fazer aqui no Brasil, né, e aí algumas reflexões do Dworkinianas, elas são interessantes, porque, é, ao escrever, parece que ele está escrevendo para o Brasil, ainda tem muitos autores que dizem que do Dworkin não seria adequado a pensar a realidade brasileira, né, é muito engraçado isso, é, essa questão que ele levanta, né, nesse, nesse livro, que é um conjunto de ensaios, que é anterior à Justiça para Ouriços, Is Democracy Possible Here? poderia ser uma pergunta feita, poderia ser uma pergunta feita no Brasil também, né, será que é de uma praça aqui? E aí, na verdade, ele está preocupado, porque já desde 2008, 2010, os Estados Unidos vão, vão experimentar uma situação política de acirramento dos partidos, né, um acirramento da ideologia, né, os azuis e os vermelhos, como eles são chamados lá, né, republicanos, democratas, democratas, republicanos, aí eu já não sei mais quem é azul, quem é vermelho, na história, enfim, né, essa luta entre democratas e republicanos vai se acirrar depois dos anos 2000, né, vai haver uma, vai haver um processo de, de divisão muito, muito forte nos Estados Unidos entre as pautas dos dois lados, inclusive, aqueles dois cientistas políticos, né, o Levitsky e o Ziblatt, né, naquela obra, como as democracias morrem, vou mostrar que a partir desse acirramento que o, que a própria democracia americana entra em crise, né, com a eleição do Donald Trump, mas já nessa obra, né, nesses ensaios do Orkinianos, havia essa preocupação de voltar a um solo comum, né, de tentar unificar, né, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas divergências valorativas, a questão que o Orkin vai colocar é não haveria valores comuns a nos unir, né, será que nós estamos, assim, tão divididos que, de fato, a democracia vai se tornar um projeto irrealizável, impossível, né, e aí ele vai entender já lá, né, nesse, nesse trabalho, que o valor que nos vai, vai nos unir vai ser a defesa pela dignidade humana, né, e essa defesa pela dignidade humana vai se basear na defesa da vida humana e da liberdade individual para o desenvolvimento desses projetos de felicidade, que são projetos individuais, e, na justiça para ouriços, esses dois aspectos da dignidade humana vão configurar o domínio que ele chama de ética, né, no entanto, esse domínio da ética está ligado a um domínio de moralidade, né, ou seja, quando nós desenvolvemos os nossos projetos individuais de felicidade, necessariamente projetos rivais são tocados, né, são, há influências aí, né, de modo que não é possível pensar o que eu devo a mim mesmo, em termos éticos, se eu não pensar também o que eu devo aos outros, e aí a estrutura da árvore, os galhos vão nascendo, né, eles vão se colocando, então o domínio da moral vai ser exatamente isso, o que eu devo aos outros, né, o que eu devo fazer para, ao mesmo tempo, desenvolver o meu projeto de felicidade, né, levar a sério a ideia de que minha vida é importante, sem prejudicar a vida do outro, sem atrapalhar o projeto de felicidade do outro, e aí o Eduor quem dirá que essa moralidade individual, né, ela vai estar baseada em dois princípios que são releituras do princípio ético da dignidade humana, né, de não atrapalhar o outro e de ajudar o outro sempre que essa ajuda não me atrapalhar, né, e aí eu tenho os princípios de moralidade, e aí nós vamos subir mais um pouco a ideia de moralidade política, né, porque nós vivemos em comunidade, né, quer dizer, essa comunidade politicamente organizada que se personifica na figura do Estado, o que que ela tem que fazer para levar a sério a ideia de que ela trata os seus cidadãos, que ela considera a ideia de dignidade importante, né, então esses princípios éticos e de moralidade individual vão se transformar em princípios de moralidade política, né, as pessoas devem ser tratadas com igual respeito e igual consideração, o igual respeito à ideia de igual importância de cada vida, a igual consideração, a liberdade para as pessoas desenvolverem os seus projetos de felicidade, e é desse direito moral, que é um direito ao tratamento, né, e de onde decorre a legitimidade do Estado, tá, portanto, Dorkin vai dizer que o Estado só é legítimo se ele trata os seus cidadãos com igual respeito e igual consideração, né, inclusive, se as leis começam a não demonstrar esse igual respeito e essa igual consideração, as pessoas têm o direito moral de desobedecerem à lei, né, e percebam, nós não estamos falando de um autor socialista, de um autor comunista, nós estamos falando de um autor liberal, né, que trabalha em liberalismo político, então, em situações excepcionais, os cidadãos têm não apenas um direito moral, mas um dever de desobedecer às leis que não tratam esses cidadãos com igual respeito e igual consideração, vai ser a partir daí que Duor que vai fazer toda uma defesa da desobediência civil, né, e, por último, o último domínio, né, do valor da moralidade é o direito, né, é o capítulo menos desenvolvido na, na, na justiça para Ouriços, né, porque, segundo ele, era o último livro, né, foi o último livro que ele produziu antes de morrer, ele já havia desenvolvido a teoria do direito em outras obras, principalmente o império do direito, né, então, esse capítulo, que é o último, é, do justiça para Ouriços, que, que cuida do direito, ele é, embora seja o menor, ele é bastante revelador para nós, ele vai, na verdade, é, fechar algumas lacunas que tinham ficado, ao longo do, das discussões jurídicas promovidas por Dworkin, né, quando ele vai dizer, por exemplo, que o direito é um compartimento da moral, significando dizer que é um compartimento da moralidade política, porque a institucionalização, o direito é a institucionalização dessa moralidade política, a moralidade política, ela, ela se introduz juridicamente por meio dos textos constitucionais, né, então, é por meio da constituição e da legislação que a moralidade política vai entrando no sistema jurídico, né, vai, vai se colocando, né, no sistema jurídico, e aí, ao contrário do que muitos dizem, com isso, o Dworkin não moraliza o direito, o direito não, direito e moral não são a mesma coisa, né, isso é importante, porque aqui, na verdade, o que Dworkin está chamando de moral, né, é a moralidade política da comunidade, é esse direito mais abstrato que o cidadão tem, né, de ser tratado de determinada forma pela comunidade. E esse direito abstrato ao tratamento vai se concretizar por meio das normas jurídicas, em primeiro momento, no primeiro momento, pelas normas constitucionais, daí porque, lá no meu livro de teoria da constituição, eu digo que o poder constituinte originário, ele não pode ser autoritário, porque se ele é a institucionalização, se a constituição institucionaliza a moralidade política de uma comunidade, e Dworkin só pensa a moralidade política como uma comunidade democrática, porque apenas numa democracia que as pessoas podem aspirar serem tratadas com igual respeito e igual consideração, então, obviamente, o poder constituinte originário, que vai criar esse direito por meio da constituição, não pode fazer a partir de princípios autocráticos, né, só pode institucionalizar juridicamente a democracia, não há, portanto, constituição sem democracia, como também não há democracia sem constituição, porque esses valores, eles estão integrados de novo, não há conflito, quando juízes declaram a inconstitucionalidade de uma norma, não necessariamente eles estão violando a democracia, pode ser que estejam, e aí é outra coisa interessante, a teoria do Orkiniana, ela é normativa, ela não diz necessariamente o que sempre acontece, ela está no domínio do direito, que é o domínio do valor, é como deveria ser, e ele reconhece que nem sempre o que deveria ser é o que é, porque a nossa vida e aí de novo a hermenêutica gadameriana, a teoria da linguagem, ela é muito importante, a nossa vida é marcada por essa tensão que constitui a nossa própria existência entre o que é e o que deve ser, então quando a gente fala sobre o que é algo, nós sempre embutimos juízos de valor, e aí eu tenho uma certa dificuldade com algumas teorias, por exemplo, teorias sociológicas, como a lumaniana, que eu gosto muito, mas eu tenho dificuldade quando o Luma diz que se coloca apenas como um observador, eu tenho dúvidas, porque Luma, além de ser cético, ele era muito irônico também, ele falava muitas coisas, escrevia muitas coisas como uma forma de ironia também, para provocar, não sei se é só uma observação neutra que ele está fazendo, na verdade eu acho que ali ele está colocando uma série de posições normativas também, quando ele diz, por exemplo, que a política é o sistema da sociedade em que precisa ter governo e oposição, ou seja, ele está dizendo de outra forma, por outras vias, que não é possível haver política na modernidade sem democracia, que governos autoritários são disfunções, são corrupções do código político, me parece, porque se é preciso ter oposição, então eu tenho que ter um regime democrático, até para que a oposição possa existir, que ela possa falar. Enfim, eu tenho muita dificuldade com essas perspectivas sociológicas, porque, de novo, nós estamos envolvidos, a nossa vida é linguagem, e, portanto, quando a gente fala, a gente impõe ou atribui pretensões de validade na nossa fala, para usar Habermas, por exemplo. então, Durkin, quando ele diz assim, olha, o controle de constitucionalidade não é antidemocrático, ele está colocando no seguinte sentido, olha, não é se for feito de determinada maneira. Então, não é um cheque em branco para que os juízes possam fazer o que eles bem entenderem. essa também me parece ser uma das grandes vantagens da teoria, porque ela é teórica, mas ela não deixa de ser prática, ela não deixa de ser um guia para que nós possamos observar as nossas práticas. Quer dizer, é um mecanismo fundamental para que a gente possa visualizar se o nosso direito está ou não nos trilhos, se as nossas práticas estão ou não nos trilhos. Então, o direito se coloca aí, portanto, como um compartimento da moral, e isso não vai significar que o direito é moral, não vai significar que os juízes devam decidir com base na sua moral. Porque não será sempre que essa moralidade estará envolvida nas decisões jurídicas. Porque aí nós teremos que julgar, nós teremos que saber se a questão envolve aquilo que Duarte vai chamar de direitos morais. Que também não... E essa é uma característica dele, ele joga a ideia e ele acha que está todo mundo entendendo a ideia, ele não perde muito tempo para explicar o que é isso. Os direitos morais são esses direitos mais ligados à moralidade política, são os direitos mais abstratos, que podem ser densificados, podem ser concretizados pela legislação, no nosso caso, por meio de códigos, por meio de leis espaças, etc. Exemplos de direitos morais, devido ao processo legal, para puxar a sardinha para o lado do professor Flávio, e uma das grandes invejas que eu tenho, inveja boa, tá, Flávio? Do Flávio, é que ele é, além de ser um grande teórico do direito, ele sabe processo, e eu tenho maior inveja de quem sabe processo, eu morro de inveja, e o Flávio, ele fala de processo como ninguém, trabalha direito processual como ninguém, então, para puxar a sardinha para o lado dele, devido processo legal, que é um princípio nosso e norte-americano, questões envolvendo contraditório, ampla defesa, estado de inocência, aí nós estamos lidando com direitos morais, igualdade, liberdade, para ficar mais próximo das minhas reflexões, né, são nesses domínios, né, nesses domínios de, de maior abstração, que a leitura moral vai se fazer presente, e aí nós temos talvez uma outra metáfora, a ideia da leitura moral, né, quer dizer, a ideia, a sugestão, né, ou a necessidade de se compreender, né, os textos normativos a partir dessa abstração mesmo, né, o que que, o que que se pretendeu, na verdade, né, com o devido processo legal, quais são as pretensões, ou as ambições do direito para ele mesmo, né, isso passa por uma, por toda uma análise daquilo que Gadamer vai chamar de história efeitual, né, como é que o texto foi produzido, quais eram as intenções, como esses textos foram transformados ao longo do tempo, interpretados, né, quais são as exigências atuais, o que que a situação concreta exige, perceba que a reflexão, usando a leitura moral, ela vai exigir do intérprete um esforço argumentativo enorme, por isso que não se pode usar leitura moral toda hora, né, e aí é uma outra reflexão que o Dworkin vai fazer agora no Justiça de Toga, né, se os juízes têm que ser filósofos, porque se nós fizemos leitura moral para toda e qualquer questão, não vai ter decisão que dê conta, porque o tempo será necessário para refletir, para argumentar, é enorme, ou será enorme, né, portanto, a leitura moral, ela vai se dar só em situações muito específicas, envolvendo dilemas jurídicos e morais muito específicos, e aí é uma outra é uma outra incompreensão da leitura brasileira, né, ou da recepção brasileira da ideia de princípios, porque Dworkin é conhecido como o sujeito que falou de princípios, mas não foi só ele que falou, né, antes dele já havia um autor alemão como Esser, né, que já havia, já fazia uma reflexão sobre princípios, né, então, essa é outra incompreensão, os teóricos brasileiros, os juízes brasileiros, encontram princípios em todos os lugares, né, tudo vira uma aplicação principiológica, e aí é aquela coisa, quando tudo é, nada é, né, quer dizer, se tudo é princípio, qual é o papel das regras, qual é a importância das regras? E aí é isso que Dworkin levanta para nós, né, olha, beleza, existem princípios, mas muito cuidado ao argumentar e ao decidir com base em princípios, porque a argumentação com base em princípios vai exigir daquele que argumenta, daquele que decide, é, uma reflexão, uma exigência argumentativa extremamente alta. não é simplesmente lançar o princípio e está resolvido? Não, não está. A Ana aqui está falando do pan-principiologismo, é, o nome que o Lênio, o Streck, deu para essa, essa doença brasileira, né, de achar princípio em tudo. No Brasil é tipo isso, quando você quer dar um reforço a algo, né, você chama esse algo de princípio, né, então, quando você quer fortalecer algo, você chama de princípio, né, e aí tudo vira princípio, aí já não se sabe mais o que é o princípio, né, e aí outra coisa também, princípios antigos são renomeados, eles são rebatizados, como se fosse um princípio novo, né, segurança jurídica mesmo, ou legalidade, é o princípio que mais tem nome diferente, é segurança jurídica, ilegalidade, né, então você vai lá para o direito civil ou para o direito processual também, eles reconheceram o tal do venire contra factum próprio, né, ou a proibição de atuação contraditória, né, o que que é a proibição de atuação contraditória? Violação da segurança jurídica, violação da boa-fé, né, violação da legalidade, se eu estou agindo de uma forma, eu não posso mudar minha ação, eu estou agindo contra mim mesmo, contra os outros, né, no direito administrativo, no direito tributário, segurança jurídica, vão virar nomes aí extremamente bonitos, né, diferentes, mas na verdade eu estou tratando do mesmo princípio, é legalidade, é segurança jurídica, é estado de direito, que para a Duarte são expressões sinônimos, né, então, aí as primeiras metáforas que vão nos ajudar agora no direito, na teoria da decisão judicial, juízes não podem decidir com base nos seus valores individuais, juízes devem decidir fazendo valer essa moralidade política da comunidade que é institucionalizada institucionalizada juridicamente pelo direito, pela Constituição e pela legislação e pela e pela história, história institucional dessa comunidade, né, o direito, portanto, não é só o que está escrito, o direito não é só aquilo que as fontes do direito estabelecem, inclusive a própria ideia de fonte de direito é, no mínimo, questionável se nós entendemos o direito nessa perspectiva de uma prática social interpretativa, né, de algo que vem da comunidade, em que apenas a comunidade personificada e engraçado, raramente do working usa a palavra Estado, toda vez que ele vai se vai se referir ao Estado, ele usa a expressão comunidade personificada, então o direito é produzido por essa comunidade, é produzido na história institucional dessa comunidade, nas lutas, nos embates, né, nas argumentações, comunidades, a comunidade vai reconhecendo que ela é formada por princípios, ela vai se constituindo a partir desses princípios, né, de respeito, de consideração, de, de diversidade, né, e aí só ao final desse processo de luta, né, que a comunidade personificada aparece e institucionaliza em termos jurídicos, né, o direito, portanto, não é algo do Estado ou produzido pelo Estado, né, o direito é esse processo social, esse processo coletivo, em que a comunidade vai fazendo uso das suas pretensões, né, dos seus argumentos, e, portanto, nesse sentido, a própria ideia de fontes do direito, ela fica um pouco fora do lugar, né, a tese das fontes é uma tese tipicamente positivista, vai até sair um artigo meu, não sei quando, sobre isso, né, que eu trabalho uma crítica à teoria das fontes a partir da perspectiva da integridade, né, juízes, portanto, eles não podem simplesmente decidir a partir da da cabeça deles, da moralidade deles, eles são membros dessa comunidade, são representantes dessa comunidade, e devem fazer valer o direito dessa comunidade, né, é isso que Dworkin vai denominar de uma decisão por princípios, né, fazer valer essa história, né, fazer valer a ideia de que nós somos governados, ou nós estamos, melhor dizendo, sobre o império do direito. Existe uma estrutura institucional acima de nós, que é o direito, que não pode se render aos caprichos de quem quer que seja, né, acima das individualidades, né, acima das pessoas, existem as instituições, né, e aí nós chegamos, para nós, e vejam como isso tudo está interligado, né, para nós do direito, né, vão aparecer aí as duas grandes metáforas, né, quando a gente pensa agora mais proximamente da questão jurídica, e aí eu já já estou terminando, porque eu quero eu quero debater, né, eu quero ouvir, eu não quero só falar, chegamos aí à questão das duas grandes metáforas que nos interessam mais de perto, que é o do juiz Hércules, né, e do romance em cadeia. O juiz Hércules gerou uma confusão muito maior em termos de compreensão do que o romance em cadeia, e talvez a construção da ideia do romance em cadeia por Duorquin tenha servido para tentar mostrar o que que é esse juiz Hércules. Quer dizer, como a ideia do juiz Hércules criou tanta confusão, talvez Duorquin tenha sentido a necessidade de construir a metáfora do romance em cadeia para mostrar o que que é o Hércules, que na verdade não é nada demais. Então, Hércules não é um juiz sobre-humano, não é um juiz solipsista, aquele que decide apenas com base na sua consciência, mas o Hércules, alguns até, alguns críticos de Duorquin até brincam, e brincavam, que o Hércules era o alter-ego do Duorquin, na verdade, toda vez que o Hércules aparecia para julgar um caso, na verdade, era como o Duorquin julgaria o caso, pode até ser, mas na verdade o Hércules é uma exigência, mais uma vez, uma exigência moral, uma exigência de atitude, de postura. Então, a ideia do Hércules significa, pelo menos para mim, que o judiciário deve levar a sério o direito. E levar a sério o direito significa reconhecer que o fenômeno jurídico é extremamente complexo, que mesmo questões simples podem se transformar em questões complexas, porque casos fáceis e casos difíceis não são dados a priori. Um caso, ele pode ser fácil ou difícil, vai depender da argumentação dos envolvidos. Não existe um caso fácil em si, um caso difícil em si. Existem questões que são levadas ao judiciário em que os interessados que serão afetados têm o direito de participar da construção da decisão. Daí porque eu tenho dito que não é possível pensar a teoria do direito de Dworkin se nós não tivermos uma teoria de processo. É claro que essa teoria de processo não está clara. Talvez Dworkin nunca tenha pensado na construção de uma teoria do processo, porque ele era um filósofo do direito, ele não era um processualista. Mas ele fala a todo momento de devido processo. A todo momento ele faz uso da cláusula da 14ª emenda americana, que é a nossa cláusula do contraditório ampla defesa e devido processo legal da Constituição de 88. Quer dizer, a mostrar mais uma vez que se a preocupação dele é com a atividade jurisdicional, juízes não falam no vácuo. Juízes falam dentro de uma estrutura institucional, uma estrutura jurídica institucional e é essa estrutura jurídica que nós chamamos de processo. Portanto, Hércules é esse juiz que leva a sério a sua função e levar a sério a sua função significa reconhecer que ele, juiz, não é o dono do direito, que ele não pode decidir com base na sua consciência, que ele não tem liberdade para decidir. Portanto, é teoria da decisão, não é uma teoria da escolha. Esse juiz está vinculado por razões públicas, por argumentos publicamente construídos, consolidados ao longo do tempo. eu sempre brinco quando eu converso com o Flávio, que quando eu vejo o juiz dizendo não me convenci ou eu não acho alguma coisa, aí eu já digo que a decisão não é fundamentada. Porque na fundamentação da decisão, o juiz não tem que se convencer de nada, não tem que achar nada. Decisão judicial não é o espaço para opinião. Decisão judicial é o espaço para apresentação e defesa de argumentos que foram discutidos, que não vão surpreender ninguém e que vão fazer a melhor leitura do sistema jurídico dentro das nossas condições de conhecimento, que são sempre condições precárias. e daí porque a ideia do Hércules fica muito relativizada quando a gente pensa o direito a partir dessa outra metáfora, do romance em cadeia. E cada vez que eu falo do romance em cadeia, cada vez me parece mais óbvio que o direito é uma prática intergeracional, que o direito é um projeto aberto, que o direito não termina, não começa e não termina no passado. E, portanto, a compreensão do fenômeno jurídico vai exigir de nós aquilo que Gadamer já tinha colocado, que é o trabalho de história, de historiador. se nós queremos de fato compreender adequadamente como aplicar os textos jurídicos para as diversas situações, nós devemos compreender como esses textos jurídicos foram construídos, aplicados, quais as transformações de interpretação que esse texto sofreu, por que sofreu, o caso atual é semelhante ou não aos casos do passado, de modo a mostrar esse direito, esse projeto, como algo nosso, que nós construímos, como uma história, como uma narrativa, de modo que existe uma diferença entre coerência e integridade. O que Duor vai exigir de nós é integridade e não coerência. Por quê? Porque a coerência, nós podemos ser coerentes no erro. O Supremo Tribunal Federal, ontem, ao impedir a posse do escolhido para a Polícia Federal, foi coerente. Foi. Ninguém pode dizer que o Supremo não foi coerente. Foi. foi coerente com as decisões do Gilmar Mendes, anteriormente, que impediu a posse do Lula, e foi coerente com a ministra Carmem Lúcia, que impediu a posse da Cristiane Brasil. Foi coerente. Mas não houve integridade na decisão. Porque, por exemplo, não dialogou com a decisão do ministro Celso de Mello, que possibilitou a posse do Moreira Franco. numa situação muito parecida da Cristiane Brasil e do Lula. Então, a integridade, ela é diferente da coerência. Porque a integridade vai buscar uma coerência de princípio. A integridade vai exigir que tenhamos tenhamos a capacidade de refletir sobre as decisões do passado. Para saber se elas foram corretas ou não. Se elas devem ser mantidas ou não. Então, mais uma vez, mergulhar nessa história institucional, buscar os erros do passado, tentar corrigi-los. e isso vai exigir diálogo. Diálogo com as decisões do passado. Argumentação consistente, coerente. Bom, eu acho que é isso, Flávio. E aí, eu estou aberto, então, às questões. Emílio, a primeira coisa que eu tenho é que te agradecer, principalmente, pela tarefa hercúlea de sintetizar em uma hora o pensamento do working com tamanha clareza, tamanha genialidade e tamanha lucidez. Eu acho que, para o nosso programa, é uma aula ímpar, é uma aula que, ainda bem, que a tecnologia nos permite gravá-la para registrá-la e, eventualmente, distribuí-la, seja no seu canal do YouTube, no meu, no canal da faculdade. São aulas que não podem ser perdidas, exatamente. Então, acho que a minha função aqui é muito mais para fomentar o debate e permitir que os nossos participantes e agradecer a cada um pelo quórum que nós tivemos. Quer dizer, temos aqui, Emílio, egressos da casa, temos aqui alunos do mestrado, temos alunos da graduação, temos alunos de um projeto de pesquisa que eu tenho aqui denominado de Caju, que, na realidade, é o Centro Avançado de Estudos de Acesso à Justiça. E, por isso mesmo, acho que todo mundo deve estar aqui um pouco ávido por fazer algumas colocações. Quem quiser, pode ligar o seu microfone, pedindo que, ao final da sua pergunta, desligue, para exatamente fazer a pergunta para o professor Emílio. Já tem uma pergunta do Gabriel aqui. Isso, já tem uma pergunta do Gabriel, Emílio, se você puder, e depois a gente passa para a seguinte. Beleza. O Gabriel coloca o princípio da dignidade da pessoa humana tem sido muito utilizado como fundamentação em decisões judiciais. Tendo em vista sua alta carga de moralidade, se tratando de uma dobradiça entre a moral e o direito, como se refere Habermas, na prática, o juiz não termina por confundir seus valores com o da comunidade e como fazer essa separação na hora de fundamentar. É, meu caro Gabriel, você toca num dos principais problemas hoje da teoria e da prática jurídica do Brasil. A utilização indevida da dignidade humana, porque se a gente volta lá no Justiça para Ouriços, a dignidade humana é a raiz. Ou seja, ela está lá embaixo, ela é a que dá toda a alimentação para o restante do domínio do valor. Parece-me que do Working com isso está querendo dizer o seguinte, olha, cuidado com... não abusa, não. Dignidade humana não serve para tudo, não. Ou serve porque ela vai sendo densificada, ela vai sendo concretizada por meio de normas éticas, morais, de moralidade política e, finalmente, por regras jurídicas. Então, num caso, num país como o Brasil, em que nós temos regras muito específicas, eu entendo que o uso da dignidade humana só vai se justificar em situações muito excepcionais. Mas muito excepcionais. Porque nós temos, antes da dignidade humana, nós temos a igualdade. Antes da dignidade humana, nós temos a liberdade. Antes da dignidade humana, nós temos as diversas proibições de discriminação. As diversas regras dos diversos domínios do direito que proíbem de discriminação, seja no direito do trabalho, seja no direito processual, seja no direito civil. Portanto, o uso da dignidade humana vai servir para situações, mas muito raras, muito específicas, exatamente para evitar que, em nome da dignidade humana, o juiz faça valer os seus valores e não os valores da comunidade. coisa tão doida no nosso país que já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a rinha de galo, a briga de galo, porque, nas palavras do ministro Carlos Aires Brito, a briga de galo viola a dignidade humana. Numa argumentação tosca, para dizer o mínimo, porque ele diz assim, e é no final do voto, ele estava indo bem, por que a briga de galo tem que ser proibida? Porque existe um artigo na Constituição que proíbe tratamento cruel para o outro. Artigo 225, inciso 7, acabou, a questão é essa, é fácil, mas não, muitos intérpretes, muitos aplicadores no nosso país não se contentam com aplicar regras, eles acham que fundamentar com base em regras não é fundamental. Eles precisam fazer uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Quando o espaço da fundamentação não é para isso, é para você responder as questões levantadas. Quer dizer, é para você responder a questão, quem tem direito? Pode ou não pode fazer isso aqui? É isso que uma decisão judicial pretende responder, não é para fazer tese de doutorado, não, não é para fazer dissertação de mestrado, não, mas os nossos juízes em geral, eles querem porque querem mostrar que estudaram muito e aí acabam colocando os pés pelas mãos. Então, sim, a dignidade humana, toda vez que eu vejo uma argumentação baseada em dignidade humana, eu arrepio todinho, porque no nosso caso, no caso brasileiro, seria apenas em situações muito excepcionais. E outra coisa, quem levanta o argumento da dignidade humana, tem que explicar por que que faz. E aqui também é outro problema da nossa prática. Os profissionais, quaisquer que sejam eles, juízes, membros do Ministério Público, com advogados, enfim, eles acreditam que os princípios são autoexplicativos. Então, basta você dizer que determinada conduta violou a dignidade humana, pronto, resolveu o problema. Não, meu filho, você começou o problema. Porque você tem que dizer por que que viola a dignidade humana, em que aspecto, por que que a dignidade humana está sendo colocada aí, por que que não há uma regra mais próxima. não basta, portanto, alegar, não basta, portanto, levantar, princípios não são autoexplicativos, como regras também não são autoexplicativas. por isso que a argumentação, a estrutura de raciocínio criada por Duorque para combater a discricionariedade, ela foi pensada primeiro nos casos difíceis, e depois ele vai dizer, não, isso para os casos fáceis também serve, porque a estrutura é mais simples, ela é mais fácil, não há tanta dificuldade. não é por quê? Porque nos casos difíceis, por que que os casos são difíceis? Não é porque não tem regra, não, não é porque não há uma solução jurídica, não, é porque a solução jurídica, ela vai exigir um esforço argumentativo maior. Ela vai exigir dos participantes boa fé argumentativa, argumentos sólidos, consistentes, e isso é exigente. Então, eu morro de medo toda vez que se levanta a dignidade humana, e Duorque já coloca isso também no Justiça Proorícios, ele diz, é uma pena, é uma pena que a dignidade humana tenha sido tão inflacionada, mas é importante tirar essa ideia de dignidade humana, porque ela é o valor fundamental de uma comunidade democrática. Beleza? Bom, o Diego, a diferença entre direito e moral em Duorque é a visão do constitucionalismo garantista do Ferraioli. Eu contextualizo, Emília, a pergunta do Diego, porque a gente tem um braço aqui na UniFG muito grande de professores garantistas que estudaram Ferraioli. o André Caram foi orientando do Ferraioli no doutorado, o Alfredo Copetti. Então, o pessoal tem aqui ainda uma relação de leitura muito forte com o Ferraioli, embora eu tenha as minhas reservas exatamente como o Duorque e o Ano. Algumas posições lançadas pelo Ferraioli. Sim, eu também. E aí, desculpa, Diego, mas eu não vejo muita proximidade, eu não vejo nenhuma proximidade entre Ferraioli e Duorque. Porque nós estamos falando aqui do Ferraioli como um autor, ele é um autor positivista, claramente, enquanto o Duorque, ao contrário, ele é um antipositivista. Então, eu não consigo compatibilizar as duas posições, embora, o positivismo do Ferraioli, ele é muito mais palatável do que outras perspectivas positivistas. Tem um livro do Ferraioli muito bacana que foi traduzido, eu acho que até pelo Caram, o direito, o direito, não é que é? A Democracia Através dos Direitos, acho que é isso, o título, saiu pela RT. A visão dele de Estado de Direito é bastante próxima da visão do Orquinhano de Estado de Direito, por exemplo. Há uma proximidade aí bem interessante. Quer dizer, então, mas, sendo um autor positivista, ele está muito ainda preso à ideia de texto escrito, de um direito escrito, de um direito claro, ele está muito ainda vinculado à noção de regra. Embora ele fale de princípios, e aí, de novo, não foi do Orquinh que estabeleceu a ideia de princípios, se você vai lá no positivismo já dos métodos tradicionais de interpretação, eles falam de princípios gerais de direito, ou seja, a ideia de princípios não foi criada, não foi construída com do Orquinhano. Então, o Feraiola ainda está muito preso, me parece, à noção de regra, a ideia de regra, de texto escrito, direito ao que está escrito. O do Orquinhano, já trabalha o direito como uma prática interpretativa, como exemplo, como esse exercício, a democracia através dos direitos, é esse livro mesmo, eu tenho ele até aqui em casa, é um baita livro, é um belo livro. Do Orquinh, já trabalha o direito como essa atividade prática, de dar e cobrar razões, uma atividade profundamente argumentativa, aquilo que, por exemplo, o Robert Brandon coloca, a exigência de você apresentar razões, de você justificar as razões, justificar os seus fundamentos, explicitar o que está implícito, a atividade de construção do direito é exatamente isso, é de construção do direito, porque o direito não está todo visível, e aí, para usar uma metáfora do Friedrich Miller, é um iceberg, a gente tem que apresentar esse iceberg para que todo mundo veja, é um trabalho de argumentação e de explicitar o que está implícito, quer dizer, então, o direito não é só o que está escrito, e aí, essa relação entre o direito e o direito moral, mais uma vez, o direito é um compartimento da moral, agora, daquilo que do Orquinh chama de moralidade política, e aí, essa moralidade política não é necessariamente a moralidade pessoal, tá, é, é, é claro, né, lá na, lá na, no direito da liberdade, o Doer que vai dizer o seguinte, olha, juízes não podem decidir com base na sua moralidade, a não ser que sua moralidade esteja de acordo com a moralidade política, né, então, como saber isso? De novo, é, é, é esse processo de diálogo, é esse processo que Gadamer vai chamar de suspensão dos preconceitos, suspensão dos prejuízos, suspensão das pré-compreensões, e isso vai se dar por meio de uma atitude, não há uma metodologia, não há como a gente garantir que o juiz vai acertar, né, e aí tem a última metáfora que eu não falei, da decisão correta, né, quer dizer, a busca da decisão correta é isso, é uma busca, a gente não tem garantia nenhuma que nós vamos acertar, agora, nós temos que nos comprometer, de boa fé, né, a moral aqui não é uma moralidade individual, né, mas é uma moralidade construída pela comunidade, princípios, valores, que essa comunidade aceita como vinculantes, como constitutivas da própria comunidade, a nossa moralidade política, se vocês quiserem, se encontra nos primeiros artigos da nossa Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária, diminuir a pobreza, erradicar a pobreza, a prevalência dos direitos humanos, enfim, essa é a nossa moralidade política, quer se queira, quer não, né, quer dizer, é a moralidade democrática, de respeito à diversidade, de respeito à pluralidade das formas de vida, né, de dizer basta para toda atitude autoritária, toda ditadura, toda forma discriminatória, toda forma de discriminação, né, então é nesse sentido, agora, como realizar isso, né, aí, é a questão de, de vincular essa moralidade política a partir das diversas tradições, né, quer dizer, cada comunidade política, cada comunidade de princípios, vai agir de modo a tentar da melhor forma possível realizar essa, esses valores, né, e aí o Mohab me coloca uma questão que é muito, me é muito cara, né, que é a questão da liberdade de expressão, né, eu tenho minha tese de doutorado, né, que é sobre isso, sobre liberdade de expressão, aí a gente não pode, não pode deixar de considerar que nós estamos tratando como autor norte-americano, que a, a filosofia dele, a teoria dele foi pensada para a realidade norte-americana, ele, ele foi muito claro, quanto a isso, numa palestra que ele deu no Rio de Janeiro, né, perguntaram a ele se a teoria dele era aplicável no Brasil, ele simplesmente olhou assim, riu, e falou, não sei, não sou brasileiro, eu sou americano, e lá nos Estados Unidos há controvérsias, o povo lá vive batendo em mim, dizendo que, que não cabe, que a minha teoria não cabe lá, aqui eu não sei, eu fico feliz que vocês estão estudando, fico feliz que o Supremo Tribunal Federal use minha teoria, eu tenho usado, mas saber se ela explica aqui no seu país ou não, é uma questão que vocês vão ter que discutir, que vocês vão ter que mostrar, né, então a gente não pode também desconsiderar que algumas questões específicas, algumas respostas do Orkinianas, são respostas para o direito norte-americano, e aí é claramente a questão da liberdade de expressão, porque no mundo ocidental, pelo menos, os Estados Unidos são uma ilha, né, quanto ao tema da liberdade de expressão, né, são o único país que permite discursos de ódio, né, de uma maneira muito tranquila, porque só vai haver proibição de fala, de manifestação, se houver um perigo claro e iminente, e aí provar esse perigo claro e iminente é terrível, é quase impossível. É o tal da história do gritar fogo no teatro, no cinema. É, tipo isso, né, que ninguém vai fazer isso, quer dizer, é o tipo do exemplo que não serve para nada, né, porque eles permitiram até mesmo a manifestação de um grupo neonazista numa pequena comunidade de Chicago formada basicamente por sobreviventes de judeus, né, o famoso caso escoque, quer dizer, então, assim, lá eles têm uma visão de liberdade de expressão muito, mas muito aberta, muito ampla, e são, de fato, uma minoria, né, do âmbito mundial, os Estados Unidos são uma ilha quanto ao tema da liberdade de expressão, né, porque se você vai na Europa inteira, ou quase toda, você vai ver muitas regulamentações sobre liberdade de expressão, por exemplo, na Alemanha, né, que não é um país que é autoritário, né, que ninguém diz que é um país autoritário, é crime, né, você dizer que não houve holocausto, que o nazismo não existiu, enfim, seria mais ou menos como se a gente criminalizasse pessoas que defendessem que não houve a ditadura aqui no país, né, porque aí eles entendem que não é liberdade de expressão, né, que nesse caso estaria se ferindo as iguais liberdades dessas pessoas atingidas, né, que estaria ferindo a dignidade dessas pessoas e que a liberdade de expressão, ela não pode ser usada para o cometimento de ilícito, né, na doutrina brasileira se fala de abuso da liberdade de expressão, eu não gosto da expressão porque para mim abuso de direito não é direito, é ilícito, né, então, e aí, claro, né, no caso da liberdade de expressão, é paradoxal, né, porque por um lado você pode dizer o que você quiser, óbvio, a liberdade de expressão, você pode expressar o que você quiser, agora, com o direito de expressão, como também com todo o exercício de direito, vem a responsabilidade, então, se no exercício do seu direito de liberdade de expressão você viola o direito de alguém, você se responsabiliza, cível e até criminalmente, né, afinal, existem os crimes de injúria, calúnia e difamação, como também os crimes de racismo, né, então, a questão é essa, do Orkin aí, nos ajuda pouco, né, porque ele está falando com uma tradição que é muito diferente da nossa, nós estamos aí muito mais próximos da tradição europeia, né, França, Alemanha, enfim, que proíbem alguns tipos de discurso, e isso, me parece, não ser violação de liberdade de expressão, mas, parece ser, para mim, uma tentativa de compatibilizar as diversas liberdades comunicativas, né, das pessoas, beleza? Bom, aí eu tenho um ex-aluno, né, o Neylor, foi meu aluno no Cerro, olha só. Meu também. É, pois é, ele coloca a questão da desobediência civil, como direito de dever, né, pois é, o caso das mineradoras, né, é, 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 o caso da desobediência civil, ela é bastante complexa, né, quer dizer, porque, por um lado, é, você tem esse direito, mas um direito moral, né, mas, por outro lado, você pode ser responsabilizado se o judiciário entender que você violou o direito, né, e aí, me parece que a questão, ela tem que ser uma luta em todos os flancos, né, em todos os, é, com todas as armas que a democracia nos dá, né, então, aí, o caso das mineradoras, né, o Neylor, vem lá de Conceição, do Mato Dentro, né, na região lá, aqui de Minas, muito atingida por, por um processo de mineração, lá no Serro, onde eu dou aula, tem um processo também, que está se tentando, é, entrar uma mineradora lá, né, e o problema pior lá no Serro, é que a região em que a mineradora vai, está querendo minerar, é uma área quilombola, né, então, percebam aí o problema, né, de comunidades tradicionais, enfim, aí, assim, eu acho que a questão toda mesmo é de tentar, é resistir, né, de tentar organizar democraticamente essas comunidades, é, e aí a ação, ela é tanto jurídica quanto política, né, não existe uma resposta, assim, definitiva, né, mas é, para mim também, uma, muitas vezes, essas questões, quando envolvem, quando envolvem, é, partes extremamente desiguais, né, e uma delas com enorme poder econômico, né, que é o caso da mineração, às vezes, muitas vezes, é frustrante, né, o direito, ou melhor, o que se faz do direito, né, não é o que é o direito, mas o que se faz dele, é, é extremamente frustrante, né, porque uma coisa é o que o direito é, outra coisa é como a gente aplica o direito, né, ou as interpretações que se fazem, né, então, e aí, de novo, nada melhor do que uma boa teoria para a gente ver se a forma como nós estamos interpretando e aquilo que o direito diz, se há, de fato, essa relação próxima como deveria ter, né, porque nós sabemos que os aplicadores, eles estão aí, eles são seres humanos, humanos, né, então, e seres humanos são falíveis, né, então, juízes são corrompíveis, né, juízes podem errar de boa fé ou de má fé, né, então, assim, é isso, é, mais uma vez, é, é projeto, né, direito é projeto, não tem, não tem uma, assim, não tem uma, não tem um ponto final, enfim, é por aí, né, bom, vamos lá, eita, é só pergunta boa, Luciano, do Hocken, do Hocken, trabalha o direito como valor e, portanto, como moral, como objeto a ser interpretado? Sim, né, quer dizer, afinal, nós vivemos num mundo em que tudo é interpretação, Luciano, né, quer dizer, a nossa vida é interpretação, né, eu, 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 eu costumo dizer nas minhas aulas de hermenêutica que, tal como Midas teve aquele, aquela maldição em que tudo ele, tudo que ele tocava virava ouro, né, nós fomos amaldiçoados, porque tudo que nós vemos, tudo que nós observamos, vira linguagem, vira texto, né, não existem, portanto, fatos brutos, o mundo é linguagem, João, isso mesmo, o mundo é linguagem, tudo que pode ser compreendido é unicamente linguagem, a Heidegger dirá, linguagem é a morada do ser, é onde o ser se desvela, né, na qual os poetas e os, os poetas são seus guardiões, né, então, é isso, é, por isso que Dworkin vai dizer, né, que a teoria interpretativa, no domínio do valor, a teoria é interpretativa do início ao fim, né, não tem como a gente sair daí, não tem como nós sairmos disso, né, agora, isso, ao contrário do que pode-se pensar, não vai, não vai levar necessariamente ao relativismo, né, quer dizer, dizer que tudo é interpretação, não significa dizer que eu posso interpretar de qualquer jeito, porque se o mundo é linguagem, né, se nós estamos permeados pela linguagem, essa linguagem não é privada, a linguagem é pública, como vai dizer os pragmatistas, né, portanto, existe uma estrutura prévia que nos domina, não somos nós que dominamos a linguagem, mas é ela que nos domina, ah, eu não posso sair, modificando as palavras, ao meu bel prazer, o professor Lênin Streck tem uma brincadeira, ele faz uma brincadeira para mostrar isso, né, vamos pegar um juiz solipsista, um juiz que acredita que pode dar as palavras no sentido que ele bem entender, temos vários desses juízes Brasil afora, né, e vamos imaginar que esse juiz vai num açougue, e ele então diz assim, olha, para mim agora, o que se chama de picanha, eu vou chamar de alcatra, e chega então, querendo picanha, pede um quilo de alcatra, só que ele não fez o acordo com o açougueiro, tá, e aí o açougueiro entende alcatra como alcatra, e picanha como picanha, o juiz pede um quilo de alcatra, o açougueiro vai dar um quilo de alcatra, o juiz conhecendo a carne, vai dizer, não, mas não foi isso que eu pedi, e o açougueiro vai olhar para ele, vai dizer, não, foi isso que você pediu, você pediu um quilo de alcatra, e ele vai ter que explicar que para ele alcatra é picanha, e o açougueiro vai levantar os olhos, vai se assustar, porque alcatra não é picanha, percebam, se existe espaço para interpretação, isso não significa que se pode interpretar do jeito que se quiser, a interpretação é o domínio da intersubjetividade, porque é o domínio da linguagem, é compromisso argumentativo, isso, Brandon, exatamente, então, dizer que o direito é uma questão de interpretação, não significa dizer que eu posso dizer qualquer coisa, e, portanto, ao contrário do que se pensa, não vai levar ao relativismo, ou pode não levar ao relativismo, dependendo dos compromissos que eu tenho enquanto intérprete, e, de novo, a questão toda é de atitude, não é à toa que a primeira obra, em termos cronológicos, do Orkin, é levando os direitos a sério, o que ele está cobrando? Atitude, vamos levar a sério a coisa, não vamos brincar com coisa séria, vamos argumentar seriamente, vamos estabelecer os nossos pontos de partida, vamos dizer como a gente argumentou o nosso ponto de chegada, porque é só assim que nós podemos perceber onde estão os nossos erros, é só assim que o outro pode apontar para nós os nossos erros, os nossos erros de boa fé, então, a gente não pode brincar com coisa séria, e muitas vezes parece que nós, brasileiros, brincamos com coisas muito sérias, não é? João, eita! O João levanta a questão de Alex, do Orkin, a Tienza. Eu vou tirar o Atienza da jogada, tá, João? Porque eu já não estudo o Atienza há muito tempo, e me parece que, na verdade, o Atienza está ligado à teoria da argumentação, é muito próximo do Alex, inclusive, e eu, como professor Flávio, nós somos hermeneutas, e os hermeneutas, eles têm um pouco de ranço com essas teorias da argumentação, sabe, com regras de argumentação, enfim, com essas coisas muito formalistas, e tal, e tal. Então, eu vou, aqui eu quero mostrar que, e você levanta a questão interessante, que, embora Alex e do Orkin falem de princípios, inclusive de ponderação, a palavra ponderação está nos dois, Existem diferenças muito claras, que, em geral, no Brasil, não se percebeu, entre os dois. Por exemplo, Alex defende discricionariedade. Isso é muito claro. A proporcionalidade, como mecanismo de solução de conflito de princípios, não vai eliminar a discricionariedade, vai controlar racionalmente a discricionariedade. O problema é que esse controle racional fica muito a dever, porque Alex vai entender o controle racional como a redução a uma fórmula matemática. E aí, quando proporcionalidade virou fórmula matemática, eu parei de ler, porque, como eu costumo brincar com meus colegas, meus alunos, enfim, todo mundo que eu converso, eu fiz direito exatamente para não ver número. Eu fiz direito para não ter que ler número. E aí, o Alex transforma a fórmula da proporcionalidade, a fórmula do peso, em um conjunto de números que me parecem muito aleatórios. Então, assim, aí eu parei. E aí, me parece que a grande questão é quanto à defesa da discricionariedade. Existe também aí uma questão que Alex vai entender, que o direito pode ser corrigido pela moral. Ele tem alguns textos falando isso, ele meio que atualiza a fórmula de Radbruch, do direito como um mínimo ético, como uma questão de justiça, etc, etc. Do or que nunca. Moral não corrige direito. Porque, na verdade, não há uma contradição entre moralidade política e direito. São valores que se colocam. Então, e aí eu me afasto do Alex profundamente, porque, inclusive, como é aplicado no Brasil, que não é a teoria de Alex, na verdade, esqueceram da construção da regra de direito fundamental atribuída que Alex exige para aplicar por subsunção, que é outro grande problema. Então, e aí, na verdade, a ponderação que do or que exige é porque os princípios, eles estão vinculados a argumentos. Os argumentos de princípio, a própria palavra fala, são argumentos de princípio. Então, o sopesamento, a ponderação, é a questão da reflexão, da análise argumentativa. Alguns argumentos são melhores do que outros. É nesse sentido que eu entendo a ponderação, a ponderação em do working, que é o contrário de Alex, Alex vai fazer um juízo de proporcionalidade, enfim, que é o que se faz no Brasil. Bom, a Cíntia, discricionariedade. Sem dúvida, aqui, na verdade, toda a teoria do orkiniano do direito é para combater a ideia de discricionariedade. A tese da única decisão correta é exatamente para isso, dizer, olha, juízes não podem criar direito. E aí, muito cuidado com a expressão criar direito. Quer dizer, o criar direito aqui significa inventar um direito que não se encontra, que não se fundamenta nessa prática social interpretativa. Porque, mais uma vez, nós temos que pensar que o direito não é só o que está escrito. Mas o direito, ele vai se desenvolvendo. Ele vai se desenvolvendo. Então, aí há uma grande separação entre o working Alex, porque o Alex vai dizer, e aí com um argumento que é o ziniano, inclusive, como o direito é plurissignificativo, eu não consigo reduzir a, eliminar a discricionariedade, o que eu posso fazer é controlá-la racionalmente e esse controle racional se dá por meio da proporcionalidade. E aí, o Alex não entendeu nada a todo o debate hermenêutico, produzido por Gadamer, por exemplo, pelo próprio do working, não entendeu nada. Então, aí é a grande diferença. Por isso que eu fico com o do working, porque, para mim, o grande cavalo de Troia do direito democrático é a defesa da discricionariedade. Então, é o grande problema para uma democracia constitucional, é você dar poder para alguém criar um direito que não se encontra fundamentado em nenhuma prática social interpretativa e nenhuma construção argumentativa da própria comunidade. É algo que vira e mexe os nossos tribunais e os nossos juízes fazem, né? Decido conforme a minha consciência, não me convenci e coisas do gênero. O Rômulo coloca a questão da modulação de efeitos nas decisões. É, Rômulo, eu também tenho uma dificuldade enorme com modulação de efeitos no controle de constitucionalidade. Seria desconsiderar a história institucional? Para mim, sim. Para mim, sem dúvida, essa modulação, da forma como ela é feita no Brasil, ela desconsidera completamente a história institucional. Eu acho que, no máximo que nós pudemos fazer, e aí, com base em uma argumentação muito aprofundada, declarar a inconstitucionalidade de uma norma com efeitos ex-nuke. Quer dizer, a regra geral é eficácia retroativa. É, porque norma inconstitucional é uma contradição em termos, portanto, ela não pode valer, ela não pode ter efeitos. Ok. Agora, em algumas situações excepcionais, isso tem que ser argumentado, eu posso, em razão de uma série de direitos envolvidos, eu posso, por exemplo, considerar inconstitucionalidade, mas essa inconstitucionalidade só daqui pra frente, ou seja, com eficácia ex-nuke. Né? Mas aí eu estaria criando direito. Não. Mas aí eu estaria criando direito. Aí eu caio na discricionalidade. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque os efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade não se encontram no direito, não. É uma construção da comunidade. Por isso, a possibilidade de eficácia ex-nuke, ela é excepcional, ela tem que ser muito bem argumentada, em face da situação concreta e de direitos envolvidos. Pra se justificar. Nunca pode ser a regra geral. Tá? Agora, uma coisa é o efeito ex-nuke, outra coisa é o efeito pró-futuro. Que aí é a modulação de efeitos que você fala. Efeito pró-futuro de jeito nenhum. Eu vejo assim, eu acho um absurdo você dizer que a lei ainda é constitucional. Ou que ela é inconstitucional e só vai, esses efeitos só vão ser colocados daqui a um ano, daqui a dois anos. O que foi permitido pela legislação brasileira que regulamentou as ações de controle. Tá? Aí eu vejo, de fato, como uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito grande com essa modulação de efeitos, como também com aquelas chamadas sentenças intermediárias. Muitas dessas técnicas de sentença intermediária, para mim, são mecanismos que mascaram a criação judicial de direito, a criação indevida de direito por parte do judiciário. Então, mais uma vez, são são recepções que o Brasil faz, né, de teorias estrangeiras, de doutrinas estrangeiras, sem se preocupar com a realidade jurídica do seu próprio país. Porque uma coisa é na Alemanha, mas na Alemanha se faz. Pois é, mas aqui não é Alemanha. É aquela mesma coisa que eu disse sobre liberdade de expressão lá no pensamento do Orkin. Ele está falando para os Estados Unidos, nós não somos Estados Unidos. Portanto, a gente tem que pensar a liberdade de expressão na nossa realidade, dentro da nossa tradição. Então, eu vejo, eu abro ainda a possibilidade para, em situações excepcionais, decisão de inconstitucionalidade ex-nuc, inclusive isso encontra respaldo até na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em situações excepcionais, o Supremo reconheceu que a decisão tinha que ter feito ex-nuc, ou seja, a partir da decisão do Supremo para a frente que era inconstitucional, em razão da boa-fé, de situações jurídicas consolidadas, enfim, não se pode falar de direito adquirido, porque o direito foi adquirido com base numa lei constitucional, mas as pessoas achavam que era constitucional, então havia um clima de boa-fé, situações se consolidaram, e aí, de fato, você declarar a decisão, a inconstitucionalidade ex-tunc, para rever tudo isso que foi feito, eu acho que viola uma série de direitos, uma série de valores constitucionais que não justifica, portanto. Bom, Justiça e Direito, eita, Luciano. Bom, agora o Luciano me apertou sem me abraçar, né? Justiça e Direito. O grande problema dessas reflexões sobre justiça é que você não sabe o que é justiça, né? De boas. Então, vocês me perguntaram, professor, o que é justiça para você? Eu vou olhar para vocês, vou dizer, sei, não. E aí, eu vou ficar com Luma, né? A justiça é uma fórmula de contingência. Então, justiça como igualdade, pronto. Então, se a gente pensar a justiça como igualdade, o Doirkin tem o livro inteiro, né? Só para discutir o problema da igualdade, a virtude soberana. E aí, obviamente, a igualdade jurídica, né? A gente tem que pensar juridicamente a ideia de igualdade, né? Rawls, não sei, não, acho que não. No, no Justiça de Toga, no Justiça de Toga, Doirkin até fala um pouco do Rawls, né? São próximos, porque, na verdade, eles estão dentro da tradição liberal, né? Mas eu ainda, eu ainda vejo alguns problemas em Rawls, né? Esses problemas foram muito bem levantados no livro do Kimelika, sobre, chama Filosofia Política Contemporânea, eu acho, uma coisa assim, saiu pela Martins Fontes. Tá? Então, eu acho que a perspectiva, a perspectiva de igualdade do work é mais interessante, né? Ou ela é mais, ela é mais operacionalizável, de fato, né? Então, é isso. Eu fujo, né? E aí eu peço desculpa, mas eu fujo dessas discussões sobre justiça, tá, pessoal? Eu fujo mesmo. É igual o diabo fugindo da cruz, sabe? Eu fujo mesmo, porque é um espaço pantanoso, assim, não tem como a gente se compreender, porque não há critérios, né? Juízes não podem decidir com base em justiça, porque são critérios muito aleatórios. Juízes têm que fazer valer o código do direito, para usar a expressão seja de Luma, seja de Habermas. Ou seja, não pode impor seus juízes pessoais, daí porque, mais uma vez, a importância do processo democrático, né? Então, é o processo democrático que vai filtrar esses juízes morais, éticos, religiosos, e transformar isso tudo em juízo jurídico. Essa instituição constitucionalizada que é fundamental, né? Que é um direito e uma garantia ao mesmo tempo. Então, eu fujo dessas discussões sobre justiça, até porque cada um vai ter a sua visão de justiça, isso é, de fato, muito relativo. O Otônio vem com a questão do Ferraioli, né? Pois é, Antônio, que bom que você falou isso, né? A crítica de Ferraioli, a doutrina de Duor, que é a impossibilidade de verificabilidade da eleição de critérios de moralidade política, quando esses critérios não estejam descritos expressamente na norma. Aí está o positivismo do Ferraioli. Então, ótimo, que bom, Antônio, que você levantou essa questão, porque aí dá para mostrar, dá para provar o meu ponto. Por que o Ferraioli é um positivista? Exatamente porque ele acredita que é possível ter critérios claros, delimitados, de verdade, de ciência. O cara continua sofrendo, Emílio, com a síndrome do Arnaldo César Coelho. Isso, a regra é clara. Isso, 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 isso. Ele está preso nessa ideia de ciência como uma metodologia clara. O Romulo coloca aqui arquimediano, é isso mesmo. Quer dizer, o direito é uma questão de critérios. O problema é que o direito não é só uma questão de critérios. A questão é essa, o direito não é só uma questão de critérios. São critérios? São também, mas não são só critérios. A nossa vida é muito maior do que regra, do que critério. O direito não pode ficar preso em regra, em critério, porque ele não vai dar conta da nossa vida. Então, o ponto fraco que Ferraioli levanta, eu vou brincar. Para mim, é o ponto forte. Exatamente, porque não é possível verificar de modo certo, seguro, critérios de moralidade política, porque eles não estão descritos todos na norma. porque, afinal, o que que se chama norma? Ou eu até vou inverter mais. Ao contrário, eles estão sim descritos na norma, porque a norma não é o texto. E aí, outro problema do Ferraioli, ele continua a confundir norma e texto. Só que a norma não é o texto. Então, quando eu levo a sério o próprio direito, eu vou perceber que o direito é esse trabalho todo, esse esforço todo de argumentação e que vai ser revelado nos casos concretos, nas situações concretas, na escrita dessa história que nós fazemos parte e que nós somos os escritores. No fim, eu diria que faz parte do nosso jogo de linguagem. Isso. E mais... Ferraioli não conseguiu entender Wittgenstein. Sem dúvida. Ele nem tentou. Não, ele nem tentou. Não, e outra coisa, esses critérios vão ser definidos por nós mesmos. Portanto, como é que nós não podemos controlar? Claro que podemos. E nós fazemos esse controle nesse jogo de dar e cobrar razões, de exigir coerência argumentativa, de exigir argumentos que sejam racionais, que eu seja capaz de me convencer e não de argumentos com base na mera opinião do achamento. Enfim, do que quer que seja. E aí, eu tenho brincado muito com os meus alunos que diziam assim, ah, professor, a democracia é o respeito às opiniões. Eu falei, Deus me livre. E eu brinco até com aquela frase do Voltaire, posso não concordar com nenhuma palavra da sua opinião, mas vou defender até o final o direito de você dizer. Depende. E essa é a minha brincadeira. Eu digo, depende. Porque, se para a minha opinião parecer absurda, ao contrário, eu vou é atacar. Eu vou dizer, ô, vem cá, vamos conversar, você não pode falar isso, não. Você está falando besteira, não passa vergonha, não. Vamos conversar. E dependendo da opinião, eu vou é calar mesmo. Eu vou dizer aqui, opinião racista não dá não, filho. Você não tem o direito de ser racista, você não tem o direito de ser homofóbico, você não tem o direito de discriminar. Então, muito cuidado, porque nós temos transformado a questão da argumentação à questão de opinião. São coisas diferentes, muito diferentes. Opinião é domínio privado. A argumentação é domínio público. Desde aquela velha, apesar de eu não ser platônico, a diferença entre a doxia e a episteme. Isso. Óbvio que todo mundo tem. É, exatamente. É isso. Deixa eu ver mais o que. Bom, 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 bom. Bom, a Ana faz uma brincadeira aqui, né, Ana Carvalho. É verdade contra o método? É, mas... Bom, se você está falando de Gadamer, não me parece. Essa é a interpretação, inclusive, do Lênio, né? Que quando Gadamer escreve verdade e método, ele está querendo fazer a oposição de verdade a método. Então, seria verdade contra método. Não me parece ser assim, até porque não era o título que ele queria dar à obra, ele não queria que a obra se chamasse verdade e método. a obra obteve esse título em razão do editor, o editor dele falou que assim seria mais vendável. Mas, na verdade, assim, se você for ler a obra com atenção, o que Gadamer está querendo mostrar é que o método não é o único caminho para se chegar à verdade. Que a verdade não é só um problema de método. E que, dependendo de como você usa o método, ele pode te levar para um caminho errado, ele pode te levar para uma, um beco sem saída, então você tem que também, eu não diria verdade contra o método, mas uma relativização do método. Ou seja, aquilo que Ferraioli leva às últimas consequências, eu, como professor Flávio também, a gente desconfia. Nós somos bons mineiros, né? Não é, Flávio? O Flávio mineiro mesmo, eu mineiro por adoção. Nós somos bons mineiros, a gente desconfia. Então, vejam, por trás de métodos, muitas vezes se escondem grandes absurdos, grandes aberrações. Veja o método da proporcionalidade, para ficar só com um bem próximo de nós. Então, enfim, é mais ou menos isso. A gente vai puxar a sardinha também para uma discussão que a gente levanta no nosso livro, Emílio, com relação, inclusive, a diferença de um autor como o Brandon para um autor como a Tienza, como um autor como o McCorneck, como o autor, como o próprio Alex, que vai trabalhar uma teoria da argumentação sem menosprezar a dimensão hermenêutica da situação. Isso. É, é isso. E aí eu até brinco lá na PUC, porque a disciplina que eu dou de hermenêutica chama hermenêutica e argumentação jurídica. E aí eu brinco com eles. Olha, cuidado, se vocês entenderem a argumentação jurídica como a teoria da argumentação, eu estou fora. Aqui nós vamos entender a argumentação jurídica como esse jogo de dar e cobrar razões e, portanto, a hermenêutica está muito ligada a isso. É o próprio McCormick, ele tem uma mudança de pensamento bem interessante, porque ele era um positivista e aí ele acabou se rendendo aos argumentos do Orkin em anos no final da vida. Então, ele tem essa modificação bem legal no pensamento dele. Mas é isso, entender a argumentação não como um conjunto de critérios metodológicos estabelecidos, como o que é, regras, como o que é Alexi, por exemplo, a Tienza, mas entender como essa prática social, como essa praxis linguística em que você dá e cobra razões uns dos outros. É isso, a atividade é essa. E aí, a Aline levantou uma questão interessante, discernir a moralidade política da comunidade e a perigosa concepção de voz das ruas. Ou a esquizofrenia jurídica barrosiana. Isso, é, é o nosso Luiz Roberto Barroso, nossa senhora. Bom, é tudo que a moralidade política não é. Né? Então, se vocês querem algo que a moralidade política não é, é a ideia de voz das ruas. Porque a voz das ruas, ela está baseada numa suposta vontade da maioria. o problema é que pra você saber qual que é a vontade da maioria, você teria que fazer uma pesquisa de opinião. E nós sabemos que pesquisa de opinião é manipulável pra tudo quanto é lado. Né? Então, que capacidade é essa, que capacidade cognitiva é essa que um juiz tem de conseguir captar quase como uma antena parabólica ou uma antena de TV a cabo a voz das ruas? Ou uma pombagira. Né? Enfim, não sei. E como se houvesse uma única voz das ruas, né? Como se a própria voz das ruas não fosse também uma voz plural. É tudo que a moralidade política não é, não pode ser. Até porque, nessa noção de moralidade política, o que vai caracterizar a legitimidade da atuação da jurisdição, né? E tanto aqui quanto nos Estados Unidos, toda jurisdição é jurisdição constitucional, é o fato de que essa jurisdição, ela vai, em grande parte das vezes, atuar contra as maiorias. Exato. Né? Então, essa é a nossa moralidade política. A jurisdição, ela é pensada não para atuar politicamente em termos de ouvir a voz das ruas, né? De ouvir a vontade popular, mas a legitimidade da jurisdição vai se encontrar na defesa intransigente intransigente dos direitos. E é por isso que juízes só podem decidir com base em argumentos de princípio, porque os argumentos de princípio revelam os direitos das pessoas. Portanto, se eu quero legitimidade da jurisdição, ela terá que ser contra-majoritária. Ela pode ser, muitas vezes, majoritária? Pode. Né? Mas vai ser uma feliz coincidência ou uma infeliz coincidência, não sei. Né? Porque o papel da jurisdição numa democracia é afirmar que as pessoas são dotadas de direitos e esses direitos devem ser afirmados. Custe o que custar, doa quem doer. Portanto, os direitos funcionam como trunfos, como coringas, como cartas na manga de vantagem contra essas políticas públicas, essas políticas da maioria. voltando à liberdade de expressão, né? Eu tenho o direito de falar algo que desagrada as pessoas? É. inclusive eu posso defender ideias que as pessoas odeiam. É. Existe um livro muito legal de um autor americano chamado Liberdade para as Ideias que Odiamos, que foi retirado de uma decisão de um juiz da Suprema Corte americana, acho que foi o Cardoso, ou foi o Holmes, não sei, foi um deles. em uma determinada decisão, esse juiz da Suprema Corte disse assim, inclusive a liberdade de expressão significa dar liberdade para as ideias que Odiamos. Desde que essas ideias não sejam racistas, não sejam violadoras da igual dignidade das pessoas, eu tenho o direito de professar essas ideias. Ninguém pode me calar. Né? Mesmo que a maioria esteja contra mim, eu tenho um direito fundamental à liberdade de expressão, eu tenho um direito fundamental a viver minha vida, né? E, por exemplo, me casar com uma pessoa do mesmo sexo, mesmo que as maiorias morais estejam contra mim. Democracia é o respeito à diversidade, é o respeito à pluralidade. Se o executivo e o legislativo são eleitos pela maioria, né? Eu não consigo garantir a pluralidade, a diversidade, o respeito às minorias, se eu não tiver um contrapeso. E esse contrapeso ao judiciário, por isso que ele não pode ser eleito. Essa é a nossa moralidade política. Voz das ruas, de jeito nenhum, né? Por essas razões. É, bom. Moçada, acho que a gente pode fechar por aqui. Ah, eu acho que tem uma questão aqui. A questão da literatura, Flávio. Sim. Da Ana, de novo. Não, sem dúvida, Ana. Duorque era também um crítico literário. Então, ele vai fazer uso... A própria ideia do romance em cadeia foi tirada de uma determinada teoria literária. Quer dizer, a ideia de que na interpretação, você, ao interpretar, você também acaba por reescrever o texto ou ser um autor junto do autor. Existem muitas teorias, muitos teóricos da literatura, que já tem, desde a década de 60, olha, isso não é novo. Na década de 60, já se celebrou a morte do autor. Então, a ideia do romance em cadeia vem daí. Quer dizer, da teoria literária. A hipótese estética, que, para mim, no direito, se transforma em hipótese política, também vem da teoria da literatura. Você deve compreender a obra literária tentando torná-la a melhor que ela pode ser. E aí, no sentido de mais bela, mais rica, em termos de valor estético, etc, etc. No caso jurídico, tentando afirmar essa moralidade política. Tentando reconhecer em cada momento dessa história institucional, cada vez mais a ampliação das iguais liberdades das pessoas. o fortalecimento do regime democrático. E aí, não pode haver regime democrático sem regime constitucional. Não pode haver democracia sem constituição. Como também não pode haver constituição sem democracia. Então, passa por aí. Sim, é a questão da tradição, como diz a Bárbara, isso mesmo. Beleza, pessoal? Ok, moçada, vamos em momento. Está aí, Flávio? Oi, Emílio. Oi, estou aqui. isso. Ah, bom, então, Emílio, agradecer a você pela gentileza, disponibilidade, aceito esse convite, pronto, imediatamente. Para a gente, é uma honra muito grande poder recebê-lo, acho que isso enriquece o trabalho da disciplina de teoria dos direitos fundamentais, enriquece o nosso PPGD com um olhar ao mesmo tempo externo e ao mesmo tempo tão interno dentro das discussões que foram travadas ao longo da disciplina e que continuarão sendo travadas até o nosso fim de semestre aqui. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Espero poder contar com a sua participação, seja remota, seja presencial, quando reestabelecermos nossa normalidade. Se você me permitir, novos convites serão feitos. Eu agradeço muitíssimo o convite, para mim foi sensacional ter essa possibilidade de conversar com todos vocês. Mais uma vez, eu estou à disposição para o que vocês precisarem e aí eu estou aqui às ordens. Enfim, que bom. Eu gostei muito também, foi uma experiência ótima. Eu agradeço muito, Flávio. Estamos juntos aí. Obrigadão, Enílio. Falou, meu cara. Obrigado, parabéns para nós. E aí, depois você me manda para disponibilizar. Te mando o link com o vídeo. Beleza. E aí, moçada, a aula de hoje vai ser disponibilizada tanto no meu canal do YouTube, quanto eu vou encaminhar o link para o professor Emílio, se ele quiser postar. E fica também na pasta virtual da nossa disciplina, junto com os textos, junto com as nossas aulas e junto com outros vídeos que foram disponibilizados para os senhores. Então, senhores, muitíssimo obrigado. encerramos o nosso evento de hoje. Tenham todos aí um excelente restinho de tarde e uma ótima noite. Emílio, um grande abraço. Um abraço, meu caro. Como é que eu saio daqui? um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.